Muito bem, hoje a gente vai fazer a aula 6, terceira parte do capítulo 2. Vamos falar hoje do teorema da base de Hilbert, vamos fazer uma prova para ele. Depois a gente vai definir a base de Grobny e fazer uns exemplos. E por último vamos falar um pouco de sequências ascendentes de ideais. Então, para provar o teorema da base de Hilbert, eu vou definir um certo ideal associado ao ideal I. A gente começa com o ideal I e eu vou definir o que eu vou chamar de ideal dos termos líderes de I. Você pega para cada polinômio em I, pega o termo líder dele e faz um conjunto, o conjunto dos termos líderes de I, L, T, I, e agora faz o ideal gerado por esse conjunto. Esse conjunto aqui é infinito, pega o ideal gerado por esse conjunto. Isso aqui vai ser um ideal monomial, justamente por causa da definição, cada termo líder aqui é um monômio. Então, esse aqui é um ideal monomial. E se você tiver um conjunto de geradores para o seu ideal, F1, Fs, digamos que ele seja finitamente gerado e você tenha um conjunto de geradores. Cada termo líder de um desses geradores vai estar no conjunto de termos líderes do ideal. Então, o gerado pelos termos líderes dos geradores vai estar contido no gerado pelos termos líderes do ideal, mas não precisa dar o mesmo ideal. Podem ser ideais diferentes. Aqui eu vou mostrar um exemplo. Aqui eu tenho um ideal gerado por dois caras, F1 e F2. São x³ menos 2xy e x²y menos 2y2 mais x. Eu vou fixar a ordem lexicográfica. Aqui no início eu não falei, mas tem que ter uma ordem fixada. Ah, aqui está escrito, tem que ter uma ordem fixada para você poder falar de termo líder. Para falar de termo líder tem que ter uma ordem fixada. Mais na frente, vários resultados e exemplos também vão falar de termos líderes. Sempre que tiver sendo falado em termo líder de polinômios, foi fixada uma ordem monomial de uma vez por todas para fazer aquele resultado. Aqui eu vou usar a ordem lexicográfica. Então, na ordem lexicográfica, os termos líderes aqui são x³ e x²y. São x³ e x²y porque são os termos líderes, os que têm um x maior. Mas o x² é um termo líder desse ideal. Na verdade, é um elemento do ideal, porque x vezes f² menos y vezes f¹, se você fizer a continha x vezes x²y menos yx³ vai dar zero. E x vezes y² menos y vezes xy vai dar zero também. Então, quando você faz essa continha, esses termos cortam com esses dois primeiros, fica só o x vezes x, fica o x². Então, x² é um elemento desse ideal e é também um termo líder. Ele é o termo líder dele mesmo e ele está no ideal gerado pelos termos líderes. O ideal dos termos líderes. Mas ele não está no ideal gerado pelos termos líderes de f¹ e f³. Que é o ideal gerado por x³ e x²y. Então, aqui, você só consegue montar monômios com grau total maior ou igual a 3. Você não consegue montar o x². Muito bem. Então, essas coisas, em geral, são diferentes. Uma proposição aqui que a gente vai usar aqui no teorema da base de Hilbert. Começa com o ideal e fixa uma ordem monomial. Então, esse ideal dos termos líderes é finitamente gerado por termos líderes de ideais de I. Aqui, basta usar o lema de Dixon que a gente fez da última vez. Porque esse LT de I, o gerado por ele, vai ser um ideal monomial. A gente viu da última vez, no lema de Dixon, de que todo ideal monomial é finitamente gerado e você consegue um conjunto finito de geradores contido no conjunto original de geradores. Aqui, o conjunto de geradores desse cara são os termos líderes de elementos de I. Então, pelo lema de Dixon, existe um número finito de elementos de I para os quais vale isso aqui. Existe uma base finita de LT de I formada por termos líderes de elementos de I. É isso que está escrito aqui. Aqui, o único detalhe é que a nossa definição de termo líder tem o coeficiente. Um monômio vezes um número, um elemento de K, não nulo. E lá na outra seção, monômio, no lema de Dixon, na seção anterior toda, de ideal monomial, os geradores eram monômios, sem o coeficiente constante. Mas isso não faz diferença. Para você gerar um ideal, para fazer combinação linear, combinação com polinômios, ter ou não coeficientes nos geradores, não faz diferença nenhuma. É só multiplicação por um escalar. Muito bem. A gente vai usar isso aqui. E agora a gente vai provar um dos teoremas mais importantes de álgebra, que é o teorema da base de Hilbert. Ele diz que todo o ideal no anel de polinômios é infinitamente gerado. É isso que está dizendo aqui. Note que no teorema da base de Hilbert não tem referência nenhuma à ordem. Você consegue provar o teorema da base de Hilbert sem falar de ordem monomial de maneira nenhuma. A nossa prova vai envolver ordem monomial, mas não precisa. Tem provas que você não usa esse conceito de ordem monomial. São parecidas com o que a gente vai fazer. Tem alguns detalhes diferentes, mas dá para fazer. Só que a gente vai fazer o uso das coisas que a gente já construiu. Vai ter uma prova aqui muito mais simples do que provas em outros livros. Então, é isso que a gente vai provar. Que cada ideal do anel de polinômios é infinitamente gerado. Muito bem. A minha prova vai envolver fixar uma ordem monomial. Então, fixa uma ordem monomial de uma vez por todas no anel de polinômios. Pela proposição que eu expliquei ali em cima, o ideal dos termos líderes de I ele é finitamente gerado por termos líderes de elementos de I. Escrevi aqui. A minha afirmação é que esses Gs que aparecem aqui já são uma base do I. Eles já são um conjunto de geradores do I. Eles já servem. É isso que a gente vai provar. Primeiro, é claro que o ideal gerado por esses Gs está contido no ideal I. Porque esses Gs estão em I. Então, o que a gente tem que provar é o outro lado. Tem que pegar um cara em I qualquer e mostrar que ele está nesse ideal gerado pelos Gs. Vamos fazer isso. Eu pego um cara em I qualquer e eu vou usar o algoritmo da divisão. A gente discutiu duas aulas antes que se provou na aula passada. Então, logo, pelo algoritmo da divisão eu posso dividir o F pelos Gs com o resto R de modo que o resto, nenhum monômio dele é divisível por nenhum dos monômios dos Gs. Nenhum dos monômios, dos termos líderes dos Gs. Outra maneira de escrever isso aqui é que o resto é F menos Q1G1 menos menos Q menos QTGT. E esse cara está em I porque o F está em I e os Gs estão em I. Então, se G está em I, Q vezes G está em I também. E aí, o F estando em I, esse estando em I, a soma também está. Então, essa combinação toda aqui está em I. Então, esse resto é um elemento do ideal. Beleza. Lembre que eu quero provar que o F é a combinação linear dos Gs. Eu já estou quase, né? O F é a combinação, não linear, né? Mas combinação com polinômios. F é a combinação dos Gs com os polinômios mais um resto. Se eu provar que o resto é zero, acabou. Porque aí o F está no ideal. Ele é a combinação dos Gs. Muito bem. Se ele é zero, acabou. O F está nesse ideal gerado. Peguei um I, está no ideal gerado. Ok. Então, vou supor por absurdo que isso não acontece. Ou seja, o resto não é zero. Aí, o que acontece? O resto, não sendo zero, eu olho para o termo líder dele. O termo líder dele é um termo líder de um elemento do ideal. O R está no ideal. Então, o termo líder de R é um termo líder do ideal. O particular está nesse ideal gerado pelos termos líderes. Que a gente sabe lá em cima que é igual ao ideal gerado pelos termos líderes dos Gs. Mas, tanto esse termo líder do R é um monômio, quanto esse cara da direita é um ideal monomial. Então, esse monômio termo líder do R está neste ideal monomial aqui gerado pelos termos líderes dos Gs. E a gente viu da última vez, antes de provar o leimo de Dixon, que quando um monômio está em um ideal monomial, ele é múltiplo de um dos monômios especificamente. Isso implica, a gente viu da última vez, que este monômio, termo líder de R, é múltiplo de um dos monômios desses aqui. Ou seja, o termo líder de R é divisível por algum desses monômios. Ele é múltiplo, é divisível, mas isso contradiz a hipótese sobre o R. Então, a gente chega numa contradição e acabou. A contradição veio de eu supor que o R não é zero. Então, de fato, o R é zero e o F está em I. Acabou. Com isso, a gente prova o teorema da base de Hilbert. Então, essa prova é muito bem feita, muito organizada e é muito simples comparado com outras provas. Por quê? Provas em outros livros, essa teoria, essencialmente, essa teoria de divisão, ideal monomial, tudo é feito de uma vez, junto, numa prova enorme. Essa prova é limpa e simples assim porque tem duas coisas aqui, tem várias coisas. Uma delas é a divisão. A gente fez uma prova lá do algoritmo da divisão, que é não trivial. Isso aqui já é uma coisa. Outra coisa é essa questão do ideal monomial. A gente provou lá que quando um monome está no ideal monomial, ele é múltiplo de um dos geradores. Isso aqui é a primeira coisa. A segunda coisa é essa que a gente já está usando. E a terceira coisa é o lema de Dixon, que a gente usou aqui na proposição 1. Isso é a terceira coisa. Então, tem pelo menos três resultados ali para trás que a gente está usando embutido aqui. É por isso que essa prova fica simples assim. Mas a gente provou tudo isso aqui na outra aula e discutiu isso aqui. Então, a aula anterior serviu para preparar essa demonstração aqui. Muito bem. Agora vamos definir o conceito que dá nome aqui para o curso, que é a base de Gromner. A gente vai dizer que um conjunto G, G1, GT é uma base de Gromner para o ideal I quando os termos líderes do G1, GT geram o ideal gerado pelos termos líderes de I. A gente completa a definição dizendo que o vazio é uma base de Gromner para o zero. Isso aqui é a definição de base de Gromner. Como a gente está vendo aqui em cima essa questão dos Gs gerarem o ideal dos termos líderes ela está relacionada com quando você dividir o F pelos Gs esse resto ser zero. Necessariamente ser zero. Isso vai ser uma das propriedades boas que vai ter a base de Gromner que a gente vai ver da próxima vez. Mas por enquanto a gente vai ficar só com essa definição. que é um pouco difícil de verificar se uma base se uma certa conjunção de geradores é uma base de Gromner ou não mas por enquanto a nossa definição é essa. E usando o que a gente fez da última vez fica claro que o G é uma base de Gromner se somente qualquer termo líder de um elemento de I é divisível por algum desses caras. muito bem e da prova do teorema da base de Hilbert a gente viu aqui que qualquer ideal tem uma base de Gromner que foi exatamente assim que eu comecei eu comecei construindo uma base para o ideal dos termos líderes e mostrei que ela é uma base para o G e essa base do I é uma base de Gromner essa aqui é exatamente a condição de base de Gromner então da prova do teorema da base de Hilbert a gente conclui que qualquer ideal tem uma base de Gromner e toda base de Gromner de fato é uma base do I note que na condição da base de Gromner aqui não está dizendo que os G geram o I só está dizendo que os termos líderes deles geram os termos líderes de I mas isso vai implicar pelo que a gente viu na prova do teorema da base de Hilbert e os G vão ter que gerar o I também aqui não é algorítmica ainda essa construção da base de Gromner porque passa pela proposição 1 que usa o lema de Dixon que não era tanto construtivo é até construtivo mas é bem complicado isso aqui não vai servir para a gente construir uma base de Gromner ainda a gente vai ter um algoritmo depois muito mais eficiente para construir a base de Gromner muito bem aqui eu vou dar um exemplo de um conjunto de geradores que não é uma base de Gromner é o mesmo exemplo que eu dei antes o F1 e o F2 são os mesmos do primeiro exemplo da aula x³ menos 2xy x² menos 2y mais x a gente viu lá que x² é um termo líder mas ele não está no ideal gerado pelos termos líderes de F1 e F2 então esse ideal gerado pelos termos líderes de F1 e F2 não é todo ideal dos termos líderes então F1 e F2 não é uma base de Gromner para o I não é uma base de Gromner para o I essa condição aqui em cima não é verificada esse cara é estritamente menor do que o ideal dos termos líderes agora um exemplo de um conjunto que é uma base de Gromner para verificar que é uma base de Gromner com a nossa definição é bem complicada então aqui vai ser um ideal bem simples vamos pegar o ideal I gerado por G aqui é melhor J eu usei J embaixo J o ideal gerado por G1 e G2 o G1 é X menos Y e o G2 é Y menos Z e eu vou usar a ordem lexicográfica eu vou mostrar que G1 e G2 é uma base de Gromner para o J para isso eu tenho que mostrar que esse ideal gerado pelos termos líderes de G1 e G2 na ordem lexicográfica que é o gerado pelo X e Y é igual ao ideal dos termos líderes dos elementos de J ou seja eu tenho que mostrar que qualquer elemento de J o termo líder dele está nesse ideal que era uma coisa que não acontecia aqui aqui eu tinha um termo líder que não estava nesse ideal gerado por esses dois termos líderes mas aqui eu vou mostrar que qualquer F no ideal J tem o seu termo líder no ideal gerado por X e Y e pela aula passada quando a gente discutiu ideais monomiais isso aqui é equivalente a você mostrar que o termo líder de F é divisível ou por X ou por Y ou pelo menos um dos dois porque o termo líder de F é um monômio e a gente viu que quando um monômio está no ideal monomial ele é múltiplo de um de seus geradores então mostrar que o F está nesse ideal é mostrar que o F ou é múltiplo de X ou é múltiplo de Y e é isso que eu vou fazer vou escrever o F como elemento do ideal J gerado por G1 e G2 e vou supor para o absurdo que ele não é divisível nem por X nem por Y nota que a gente está usando a ordem lexicográfica na ordem lexicográfica todo mundo que tem X vem primeiro se não tiver o X depois vem todo mundo que vem o Y esse termo líder do F não tem nem o X nem o Y então é o monômio que você arrumou para colocar na frente todo mundo que tem o X depois todo mundo que tem o Y mas não tem X nem Y no primeiro termo isso implica que só tem o Z não pode ter o X porque se tivesse o X o termo líder seria divisível por X não pode ter o Y porque senão o termo líder seria divisível por Y então o F só tem o Z na verdade o polinômio é uma variável só só na Z mas o F como está no ideal J ele é combinação do G1 e G2 ele vai se anular nessa variedade vai se anular nessa variedade ou seja ele é zero em qualquer ponto daqui qualquer ponto daqui dessa variedade porque se eu botar TTT aqui no G1 vai dar zero zero T menos T zero e no G2 também T menos T zero se eu botar aqui no F então vai dar ATTT vezes zero mais B de TTT T vezes zero vai dar zero então F é zero para qualquer ponto dessa variedade L mas o F só depende de Z o F é um polinômio em uma variável só Z que é zero para qualquer valor dessa variável então F é um polinômio em uma variável só essencialmente que é zero para qualquer valor da variável então F é um polinômio nulo constante nulo isso aqui vai dar um absurdo porque o zero é divisível por X ele é X vezes zero a gente assumiu que o F não era divisível nem por X nem por Y então de fato isso aqui é uma base de Grobner para este ideal J muito bem para terminar vamos falar um pouco de cadeias de ideais uma cadeia ascendente de ideais vai ser uma cadeia de ideais encaixados do tipo I1 contido em I2 contido em N contido em contido isso aqui você pode definir para qualquer anel em particular para o nosso anel de polinômios eu tenho aqui um exemplo considero o ideal gerado por X1 ideal gerado por X1 X2 etc etc e essa cadeia que eu escrevi aqui ela vai estacionar na enésima etapa depois não tem como eu adicionar mais variáveis eu posso adicionar um F aqui por exemplo fazer X1 X2 XN F fazer aqui X1 X2 XN e botar um F aqui depois e continuar depois isso aqui é o que a gente pode fazer que as arevas acabam ok se você pensar um pouco aqui e fizer uma conta e fazer a divisão de F pelos XJ por exemplo você vai ver que se o F estiver nesse ideal gerado por X1 XN esse ideal quando eu adicionar o F vai dar na mesma eu não adicionei nada e se o F não estiver nesse ideal esse ideal novo aqui já é um anel inteiro de polinômios tem uma continha para fazer fica de exercício para vocês então eu cheguei nessa etapa aumentando os ideais e o próximo ou é igual a esse ou já é tudo ou já é tudo então essa cadeia não tem mais para onde ir aqui a gente diz que ela estaciona quer dizer a cadeia não vai crescer indefinidamente estritamente aqui a contida é diferente esse aqui é diferente esse aqui é diferente até chegar no XN é diferente mas aqui nessa próxima etapa só tem mais uma etapa que eu posso fazer diferente depois tem que ser tudo igual tem que ser tudo igual é isso que a gente chama de uma cadeia estacionária é uma cadeia na qual os ideais são todos iguais a partir de um certo ponto e o teorema é que toda cadeia ascendente de ideais no anel de polinômios é estacionária isso aqui não é uma propriedade particular do anel de polinômios tem muitos anéis que tem as propriedades isso aqui é bem importante e aqui a gente vai usar o teorema da base de Hilbert para provar então vamos começar com a cadeia ascendente de ideais e o ponto a chave aqui é você mostrar que a união desses ideais é um ideal fiquei de exercício para vocês não é difícil tem no livro explicado a união desses ideais é um ideal em geral a união de ideais não é um ideal mas se um tiver contido no outro ela é se você tiver ideais i e j e fizer a união deles a união não é um ideal mas se o i tiver contido em j a união é o próprio j vai ser um ideal isso vai funcionar quando tiver uma cadeia infinita também a união vai ser um ideal também um ideal que contém todos os outros um ideal maior que todos os outros e fica aí de exercício para vocês mostrar que esse aqui é um ideal essa é uma situação parecida com a de espaço vetorial a união de dois subespaços vetoriais não é um subespaço vetorial em geral mas se um tiver contido no outro ela é se você tiver uma cadeia de subespaços vetoriais a união dela a união de todos os subespaços dela também é um subespaço vetorial isso lá na álgebra linear muito bem então sendo i um ideal no anel de polinômios pelo teorema da base de Hilbert ele é finitamente gerado por f1 fs muito bem agora para cada j esse fj estando na união ele está em algum dos ideais daqui tem algum ij tal que fj está em ij iij pega o maior desses ij o f1 está em algum o f2 está em outro o f3 está em outro pega o maior possível um que tenha todos como eles estão encaixados se eu pegar o maior índice possível eu vou ter um índice tal que todos esses fs estão no ideal da frente estão no i n então todos os fs estão no i n agora o i é gerado pelos fs os fs estão todos no i n então o ideal gerado pelos fs está contido no i n mas o i n está contido na união porque ele é um desses caros da união então aqui eu tenho uma cadeia i igual a alguma coisa contida em alguma coisa contida em i então todos aqui são iguais a i em particular esse i n é igual a união então tem união de um monte de ideais e algum deles é igual a união ou seja daí em diante todos são iguais ao i n daí em diante todos são iguais a i n nenhum pode passar senão passaria da união isso aqui mostra que a cadeia é estacionária então a gente mostrou que tendo o teorema da base de Hilbert toda a cadeia de ideais é estacionária você mostra que no anel qualquer essas duas propriedades são equivalentes todo ideal ser infinitamente gerado e toda cadeia ascendente de ideais ser estacionária isso chama o anel ser neteriano aqui fica claro que eu que eu não usei nada do anel de polinômios particular aqui o que a gente usou mesmo foi que o ideal é infinitamente gerado o resto aqui você poderia fazer para um anel qualquer não faz diferença faz diferença então para terminar uma observação até então a gente tem tratado com variedades dados os polinômios que a definem de um em um mas agora com o teorema da base de Hilbert a gente pode dar as variedades com ideais porque se eu disser que eu defini uma variedade como o conjunto dos pontos que anulam todos os polinômios dela eu posso pegar uma base finita para o i posso pegar fazer pelo teorema da base de Hilbert o i é igual ao ideal gerado por f1fs e você faz uma continha e você verifica que essa definição que eu acabei de dar de um polinômio se anular desculpa de todos os polinômios do ideal se anular nos pontos x é a mesma coisa do que o f1 até fs se anular nesse ponto também então tem uma continha para fazer eu não vou fazer está feito no livro é bem simples para você mostrar que essas duas coisas aqui vão ser iguais essas duas coisas vão ser iguais porque se eu tiver um ponto x e o f1 o x se anular em todos os polinômios do ideal então ele se anula em particular nos fs porque os fs são caras do ideal então isso aqui mostra esse lado contínuo por outro lado não é tão difícil porque se você pega um ponto que tal que f1 de x f2 de x fs de x é zero deveria ser e aí você depois pega um f do ideal i o f de i o f de i ele é da forma g1 f1 mais 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 gs fs e se os fs são todos zero em x o f também é zero em x isso aqui mostra o outro lado então definir variedades dando os polinômios ou dando o ideal gerado por eles dá na mesma na verdade dá na mesma se você tiver os polinômios você monta o ideal e se você tiver um ideal você pode montar uma base finita dele ele dá variedade com polinômios que vai dar na mesma e o o jeito que a gente usa mais geometria algébrica é assim com ideais funciona melhor mas para fazer conta você precisa de uma representação você precisa dos polinômios então as duas coisas são úteis as duas coisas são úteis no capítulo 4 vai ser explorado muito isso aqui como é que são as propriedades algébricas do i como é que elas se refletem nas propriedades geométricas da variedade isso aí é bem bem explorado lá muito bem o que eu queria fazer hoje era isso da próxima vez a gente vai falar mais de bases de Gróbulo o que eu queria fazer o que eu queria fazer